Oi, eu sou o NGDJ e sejam bem-vindos a Minecraft Super. Uma série onde temos que fazer todas as singularidades do Avaritia. Pois fazendo todas elas, nós podemos fazer o item mais importante. A armadura do Avaritia. Tudo isso e muito mais, apenas aqui em Minecraft Super. Cara, pelo amor de Deus que você me... Ué... É isso então. Sejam bem-vindos a Minecraft Super 2. Não, não, tá. Então tá, né? E agora no começo de série eu já queria ir pra essa mega floresta toda diferenciada. Porque começo de série é aquilo. Tô passando fome, não tenho itens e tô passando fome. Boa tarde. Uma coisa que eu não comentei é que nessa série tem aquele mod que a gente segura um botão e quebra toda a árvore. Legal. O problema é que toda vez que eu usar isso eu vou ficar com fome. Mas em contraproposta, eu fiz uma bancada de trabalho, alguns gravetos, uma picaretinha de madeira. Vou quebrar um, dois, três, fazer uma picareta de pedra. E eu já tenho agora pedra pra provavelmente todo o primeiro episódio. E se eu quiser fazer até mais, eu faço assim, ó. Ah, eu achei que ia quebrar a picareta se eu fizesse isso. Calma aí. Aí foi, foi. Mano, que bichinho que é esse aqui? Calma aí. Ele escala a parede. Mas tá meio bugado. De qualquer forma, eu descobri um craft aqui que tá todo errado, ó. Dá pra fazer duas espadas aqui, ó. Só com graveto. Mas eu não tô muito interessado nesse mod das espadas. E pra quem se lembra, lá no Minecraft Super 1 eu fiz todas as espadas. Então, dessa vez eu quero usar outros mods. Vou pegar um pouquinho de carvão pra ter tocha. Mas o meu próximo passo já vai ser focar em alimento. Porque eu já tô passando fome, pelo amor de Deus. Peço perdão. E olha só, que sorte. Achei uma vila. Tomara que tenha coisa pra comer aqui. Caminha roxa. E ó, plantação. Já temos três pães. E agora a gente pode voltar a correr, o que é ótimo. Um, mais pães. E olha o que eu achei. É uma relíquia. Que é um patins. Eu não sei muito bem pra que que serve ela. Mas ela é do mod Helix. O que significa que eu não posso utilizá-lo. Porque aqui em Minecraft Super, nós temos uma regra. Cada um de nós recebeu três mods. E a gente não pode usar o mod que não é nosso. Obviamente, tem vários mods que são públicos. Mas tem alguns que são de pessoas específicas. Então, se você ver alguém usando o mod de alguém, vai brigar nos comentários. Pelo amor de Deus. Mas é brigar brincando. Pelo amor de Deus. Não vai atacar as pessoas à toa também, né? Vocês são revoltados. Olha, eu achei um bioma de abóbora. Será que tem alguma comida que faz com abóbora que seja fácil? Olha, comida que faz com abóbora não tinha. Mas tinha muito bloco de trigo nessa vila. E isso aqui. Por que a minha tela tremeu? Ô moço, eu vou me esconder aqui, tá bom? Uh, você é um treinador vampiro? Eu só falar com você pra virar vampiro? Eu vou passar, viu? Mas tamo junto. Agora que nós já temos comida. Temos um cogumelo marrom que eu achei numa casa aí. Eu posso começar a explicar as coisas importantes sobre o meu mod. Então, eu vou fazer algumas gravetos. Algumas tochas. Que isso, cara? De novo? E agora eu preciso de ferro, ouro e redstone. Achei ferro. Mas era um só. Enfim, como eu ia dizendo, lá em Minecraft Super 1, eu fiz todas as espadas no modpack. O que honestamente foi bem legal mesmo. Em Minecraft Pandora, eu fiz tudo no mod dos vampiros. E aqui em Minecraft Super 2, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero fazer o item mais solvado e mais difícil de todo o modpack. O Illuminati Patch. Pra quem não conhece, o Illuminati Patch funciona assim. Toda vez que utilizar ele, ele começa a carregar uma barrinha nova. Que demora um minuto. E sempre que a gente utilizar ele, ele vai dar um item aleatório. Totalmente aleatório. E aí que entra a graça dele. Ele pode dar qualquer item do Minecraft. Desde um bloco que tenha craft. Como, por exemplo, uma escada de carvalho. Um bloco que não tenha craft. Como um bloco de comando. Enfim, você entendeu o que eu quis dizer, né? Com o Illuminati Patch, você pode pegar qualquer item do jogo. Inclusive, a singularidade de Illuminati Patch. Que não tem craft. E a gente precisa dela pra fazer o avarito. Tá, essa caverna parece que acabou. Tem que achar outra. Acho que eu vou pra lá. Mas, enfim. Cada um de nós, como vocês já sabem, tem três mods. E eu vou utilizar esses meus mods pra duas coisas. Ter todos os blocos do Minecraft. E conseguir o Illuminati Patch. Tu vai errar, hein? Ih, errou. Enquanto meus ferros esquentam, eu te explico o resto. Mas antes, você que já tá animado aí pra Minecraft Super 2. Não esquece de descer aí já. Clica no botão de inscreva-se. Deixa o gostei. E ativa o sininho pra você não perder nenhum episódio. Eu quero postar todos os dias Minecraft Super até o fim da série. E os meus três mods são. Mystical Agricultura. Cíclic. E Inventory Patch. E eu vou explicar cada um deles pra vocês. Só deixa eu começar a fazer meus itens aqui, pelo amor de Deus. E caretinha já foi. O Inventory Patch tem todos esses pets que vocês estão vendo. Tem desde um pet creeper até um pet baú. E um pet banana. Cada um deles tem uma funcionalidade única. Como, por exemplo, esses dois que eu quero fazer hoje. O Ocelote, que nos dá visão noturna. E faz os creepers correrem de mim. E o de vaca, cogumelo vermelho. Que ele enche potinhos com comida. E este é o Illuminati Patch. Começamos com um item fácil. Uma cabeça de dragão. Seguido por quatro singularidades. Singularidade Insana. Singularidade de Estrela do Nether. Singularidade de Netherite. E a mais simples. A singularidade de Pedra. E além disso, eu vou precisar do bloco de Insânio. Simplesmente o bloco que é o ápice do meu segundo mod. O Mystical Agricultura. Mas antes, fazer um peitoralzinho de ferro. Tá lê. O Mystical Agricultura é fácil de explicar. Ele é um mod dos quatro elementos. Terra, água, fogo e ar. A partir desses quatro elementos, a gente pode criar tudo do Minecraft. Cada vez fica mais difícil. Mas se bem feito, além de me tornar extremamente forte e imortal com armaduras e ferramentas. Nós podemos plantar de tudo. Desde comida, pedra, minérios e blocos variados. E é assim que eu pretendo pegar todos os blocos do Minecraft. Pausa pra fazer as botas. Tu, 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 tu. Provavelmente o Mystical vai ser um dos mods que a gente vai mais utilizar nessa série. Mas junto com esses dois mods que vocês viram até agora, vamos ter um mod extra. O Cíclico. Um mod diferenciado. Que tem coisas desde uma poção de pressa 2. Uma maçã de diamante. Que me dá resistência 5. Que eu fico totalmente mortal. Uma desmeralda que faz eu ficar com pressa 3. E sorte 2. Um item que me deixa voar. Entrar no modo espectador. Ou um simples outro que só me deixa imune à lava. Fora todos esses outros itens. Hora de fazer uma calça. Boa. Então como vocês viram, tem muitas coisas pra gente fazer. Vai ser uma série boa. Por sinal, acabei de ver uma coisinha aqui importante. Esse minério aqui que a gente acabou de quebrar. É o minério de inferno. Que é a coisa mais básica do Mystical Agriculture. Podemos fazer uma maçã melhorada. Fertilizante. Carvão melhorado. Minério. E a nossa primeira semente. E até fornalhas mais rápidas. Mas por enquanto, capacete de ferro. Ah, e eu quase esqueci de comentar. Mas quando vocês veem toda a lista de singularidades. Vocês estão vendo que tem algumas singularidades que são totalmente pretas. Essas são as singularidades ocultas. Quando clica elas não tem craft. E é isso. Eu sei tanto quanto vocês. Um machadinho. Pá. Pega uma barra de ferro. Quebra a fornalha. Faz nove pepitas. E voa lá. Vamos atrás de redstone e ouro. Olha, a parte boa é que eu acho que nesse tempo. Deu pra explicar bem bastante coisa, né? Ó, redstone eu achei. Que isso? Calma, 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 calma. Bom, tranquei o vampiro e o creeper aqui. Fiquem bem. E olha, ouro. Então, redstone e ouro. Tá, agora é o seguinte. Um diamante e a gente já vai embora. Diamante. Será que é um só? Não, tinha mais atrás aqui. Bom, GG. Será que se eu cavar assim vai dar ruim? Ó, pior que não. Gastou minha picareta inteira? Sim. Ué? Tinha grama, mas eu tô em outra caverna? Foi. Estamos de volta no planeta Terra. Bom, fiz um barquinho. Vou comer um pão. E bora voltar lá pra ilha inicial. Por sinal, eu tô indo pelo oceano porque eu tô procurando salmão. Opa, 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 opa. Salmão. Foi só falar. Por sinal, eu falei errado que isso aqui é bacalhau. Agora é só voltar pra ilha inicial, então. E aqui estamos, no spawn do servidor. Onde temos um obelisco de teleporte e aquele mural público pra colocar toda essa singularidade. E o lobby de quem fez ela. E o compressor de neutrônio pra fazer a singularidade. Pra você que não sabe, é só você colocar o bloco da singularidade, toda a quantidade que precisa e encher. E cada singularidade usa 1.728 itens. Basicamente esse baú cheio. Enfim, deixa eu esquentar o bacalhau aqui e uma barra de ouro. Colocando pepitas de ouro. Um diamante, o nosso peixinho e uma barra de ouro. Nós vamos ter o pet ocelote. E agora com isso, já temos o nosso primeiro pet. E eu vou mostrar como ele funciona. Tá vendo essa simples caverna extremamente escura? Simplesmente pegando o nosso pet e colocando a nossa barra de itens. Agora eu enxergo tranquilamente e infinitamente. O problema é que os pets não são tão roubados assim. Alguns deles duram um tempo e outros deles só precisam comer. Como este, por exemplo. E o ocelote come peixe cozido. E é aí que tudo se interliga. Pois o peixe, com três essências de peixe, que a gente pode plantar, nós podemos ter peixe infinito. Eita, tá dando uma briga ali. Pelo amor de Deus, cara. Por sinal, vamos já fazer uma pequena de diamante que eu tô merecendo. Pra pegar mais ouro. Porque ouro é bem importante nesse começo de jornada nossa. Mas, por agora, vamos voltar pra superfície. Porque eu tenho que achar um local pra gente fazer a nossa base. E, por sinal, nessa série eu pretendo fazer algumas construções bem grandes. Já que nossos mods permitem. Inclusive o castelo de Pandora que eu acabei por não fazer. Aqui nós vai. E também porque eu tenho uma coisa bem interessante pra falar. Mas, lá em cima. Tem mais um pet que eu queria fazer hoje. Que é o da vaquinha. Ele vai tirar a nossa fome, teoricamente. Mas eu tô cheio de pão. Ô, pelo amor de Deus, cara. Se controla aí, eu tô gravando. Respeita o meu trabalho aí, cara. É isso aí, vai embora mesmo, cara. Pelo amor de Deus. Eita, preula, vai ter briga. Meu Deus. Meu Deus. Quem ganha, será? Eita, preula. Então, tá, né? Enfim, eu achei essa prainha aqui legalzinha. E o spawn é pra cá. Tô cogitando a gente morar aqui. O que vocês acham? O problema daqui é que nasce muito desses dilossauros. Eu tô pensando em não morar aqui, na real. Outro local que eu tenho em mente pra gente morar. É nessa floresta, perto de onde iniciou tudo. É uma floresta bonita e aconchegante. E não tem dilossauro. Por sinal, eu tava dando uma olhada nas singularidades e eu tive uma ideia. Como vocês sabem, uma das minhas singularidades é a singularidade de pedra lisa. No caso, é pegar esta pedra e esquentar. Porém, eu tenho que encher um baú desse dela. Então, deixa eu pensar. 5, 64, 26. Se esse vídeo chegar a 26 mil gosteis ainda hoje, eu pego a singularidade de pedra na picareta de madeira. E sem usar aquele botãozinho que quebra a árvore toda. Eu vou quebrar normal, bloco por bloco, na picareta de madeira. Mas, enquanto eu não tenho onde morar, meu inventário, tá uma porcaria. Opa, olha o que eu achei. Tome. Eu vou jogar essas pedras fora. No próximo vídeo eu vou pegar mesmo já. Tome, tome. Agora eu desço na caverninha aqui, tranquilo. Combi. Ó, é uma caverna que eu já vim hoje, mas agora com visão noturna. Olha como ficou melhor agora. Uh, achamos. E ó, ó. Vai. Vem pra cima. Vem. Vem. Não vem, né? Ah! Ele não vem pra cima, mas se eu for pra cima, eles podem. Como eu tenho um pet de ocelote, o Creeper não mexe comigo. Enfim, tome. Tome. Uh, karma é zumbi. Pera aí, cara. Tô tentando ver o baú. Pronto. Uh, achei uma coisa boa aqui. Uma linha. Agora temos uma mochila. E com isso, arrumamos nossas tralhas. Ah, mas o resto é porcaria. Boa tarde. Que isso, mano? Tô me atacando, tô tentando uma música. Esse baú é forte. Mas tem um mago, tem um bichinho, tem um Creeper, tem um baú. Baia. Agora tem um pedaço de... Ah, mano, eu vou pra casa. Nosso objetivo já tá no ar. 26 mil gosteis eu faço o desafio. E agora eu vou arrumar um local pra morar, pra gente começar o próximo episódio de Minecraft Super 2. Vejo vocês lá.